Música Vejo-te nua em cima da cama, não me provoques Ou se tu meto lençola por cima, eu não aguento Sinto desejo subir no meu corpo neste momento Chego bem perto de ti no ouvido e digo Deixas-me louco, tu bem sabes o que eu quero Tira-me a roupa e beija o meu corpo inteiro Eu já não sei por quanto tempo vou aguentar Ficar parado olhando sem poder tocar Rasga-me a roupa, que eu já estou quente Não finges que é por uma noite Meu corpo ardente Nunca mais vai ser como antigamente Porque eu não sei dizer que não Em amor tu vens com essas palavras assim Deixas-me louco, tu bem sabes o que eu quero Tira-me a roupa e beija o meu corpo inteiro Eu já não sei por quanto tempo vou aguentar Ficar parado olhando sem poder tocar Rasga-me a roupa, que eu já estou quente Não finges que é por uma noite Meu corpo ardente Nunca mais vai ser como antigamente Vejo-te nu em cima da cama Não me provoques Ou se tu metes o lençol por cima Eu não aguento Sinto desejo subir no meu corpo neste momento Chego bem perto de ti no ouvido e digo Deixas-me louco, tu bem sabes o que eu quero Tira-me a roupa e beija o meu corpo inteiro Eu já não sei por quanto tempo vou aguentar Ficar parado olhando sem poder tocar Deixas-me louco, tu bem sabes o que eu quero Tira-me a roupa e beija o meu corpo inteiro Eu já não sei por quanto tempo vou aguentar Ficar parado olhando sem poder tocar Eu já não sei por quanto tempo vou aguentar Ficar parado olhando sem poder tocar 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 Ficar parado olhando sem poder 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 Ficar parado olhando sem poder